Versão Brasileira Cala, mo E aí, ladrão Meu nome é Neas 56500, ladrão MC lá, presidente E aí Yau 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 Pegou quem? Pegou ela? Pegou quem? Pegou ela? Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Pegou quem? Pegou ela? Chupou meu pau de tabela Ela é uma putona Deixou o bonde afoito, parece uma petiça Ela dá pra oito, fode com um, fode com outro Cheira é cona de petiça, que dá pra oito Ela fode com um, fode com outro Ela fode com um, fode com outro Cheira é cona de petiça, que dá pra oito Caralho, 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 caralho Que fita, que fita, que fita Ela falsificou o RG Pra sentar na pica Caralho, que fita Caralho, que fita Meu nome é Deias, 56.500, ladrão Você é Felipe, né? Fazendo barulho danado Pega o que? Pegou ela? Pegou ela? Também chupou meu pau de tabela Pega o que? Pegou ela? Também chupou meu pau de tabela Pega o que? Pegou ela? Também chupou meu pau de tabela Ela é mó putona, deixou o bonde afoito Parece uma petiça, ela dá pra oito Fode com um, fode com outro, fode com um, fode com outro Cheira é cona de petiça, que dá pra oito Ela fode com um, fode com outro, fode com um, fode com outro Ela fode com um, fode com outro Cheira é cona de petiça, que dá pra oito Caralho, 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 que fita, que fita Que fita, que fita Se acredita, ela falsifica o RG Você acredita, ela falsifica o RG Pra sentar na pica Caralho, que fita Se acredita, ela falsifica o RG Tá sentado na beca DJ Felipe, né? Fazendo barulho danado Ai, 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 amor